Muito boa tarde a todos, muito boa tarde meninos e meninas, boa tarde, tenho muito gosto em estar aqui convosco, ainda por cima neste evento tão importante como a entrega de prémios deste grande festival em que todos vocês participaram. Música Devo oferdades nas afundas da cidade, assim há de ser, assim foi a ensinada. Música 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 Mais uma vez foi uma honra estar aqui nesta internecida festa, agradeço a presença de todos, dou os parabéns aos professores e aos meninos e meninas que fizeram estes vídeos, ficam na história da nossa cidade. Música Música